Vamos começar pela dobra reversa, interna ou fissura, como pode ser chamado. É uma dobra muito similar ao afundar ou empurrar, que geralmente se faz nas pontas para mudança de direção. A seta será a mesma, a mesma de empurrar ou afundar. Então, nós podemos proceder de forma direta, desta maneira, fazendo isso. Ou, quando você ainda está começando, você pode fazer por fora uma linha de marcação. É bom que você visualiza como você quer e como deve ser essa dobra. Então, pode ser um pouco mais para baixo, pode ser um pouco para frente, pode ser um pouco mais para cima. Então, quando você tiver certeza da posição, você põe na posição, dobra, faz o vinco. E ao abrir, você tem o resultado do vinco. Então, vai ser em sentido montanha de ambos os lados. Quando você abre desta maneira, você vai perceber, como você dobrou as duas camadas juntas, esta aqui vai estar em montanha e esta vai estar em vale. Mas, para fechar essa figura nesse procedimento, essas duas dobras devem estar em montanha, desta maneira. Então, se atentando a isso, agora sim, empurra e fecha. E temos uma cabeça de pássaro. Agora, vamos ver a dobra reversa externa. Como no caso anterior, esse processo permite mudar de direção de uma ponta. Mas, ao invés de dobrar internamente, ela é feita externamente. Na interna, ou fissura, a gente faz sempre a ponta ir em direção à parte aberta da camada. E a reversa externa é o contrário. Ela vai sempre virar para o lado fechado. Então, podemos proceder da mesma maneira. Dar a direção. E nos aproveitarmos da linha de vinco. Que agora, no caso, vai ser uma para cada lado. Está vendo? Então, tem montanha aqui e vale aqui. Eu quero que as duas estejam em montanha. Reforço a minha montanha. Temos duas montanhas. E agora sim. Eu tenho a minha reversa externa. Pela representação da seta, é como se você virasse a camada de cima para um lado e a camada de trás para a outra. Como se fosse isto aqui. É isso que essas setas estão representando. Chega-no. Chega. Chega. Chega.